Nossa senhora, ela cai de que eu quero chorar na cadeira azul. O que que aconteceu? O que que aconteceu, Brity? O que que aconteceu? A ex do Wilson apareceu e falou que tá grávida dele. Passada só caiu. Como é que é? É isso mesmo, mãe. Se ele vai ter um filho com ela, ele não vai querer ter outro comigo. Meu Deus do céu, mas esse... Ai, eu tô muito ruim, Brity. Não joga as frutas. As frutas não, porra. Sabe que eu gosto de uva. Onde que ela tá, Brity? Ela tá lá no bar, Margo. Eu vou lá. Eu vou acabar... Não, eu vou raspar a cara dessa mulher no moro de shopping. Nossa, eu vou junto porque isso é Brity, porrada e bomba. Bora. 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 Bora quentinho. Não, eu peguei a minha quentinha porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui. Talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que que eu não escutei? Que tava um pisoteio ou não escutei o que você falou? Eu tô falando que eu sou caipira, que eu vim lá da cidade e ouvi isso. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Ó, você me respeita que eu tô grávida, viu, filha? Então a galinha está choca. É, ô, sogrinha. Vamos manter a calma, vamos manter a calma. E você, ô, Margarete? Você fica caladinha, fica quietinha. Eu não falei nada, mas eu tava caladinha. Você não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota. Garota não, amor. Eu sou a mãe do filho. Olha que maluco. Não pode botar na barriga, mas na canta, porra. Gente, silêncio pro vídeo. É emoção na veia, galera. Quer dizer, na veia também. Veia é a tua mãe. É isso aí de uma graça. Quero vir arrumar o barraco aí, vai. Eu também gosto de ver tu arrumando o barraco e tu nunca quer arrumar pra mim. Então vai pra porra, tá? Aqui, ó. Cantinho e tu, porra. Para o almoço. Vamos lá bater a calma. Vamos resolver essa porra. Vira aqui, ó. Quero ver aqui, gente. Vamos embora, porra. Calma. Faz aqui pra eu ver como é que é. Não tem mais batizado. Quero ver como é que vai ser. Vai pra cá. Ela me agrediu. Olha lá. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Gente, pelo amor de Deus, estamos começando mais um programa. Coisa de família. Comigo, a Graça Rocha. Vamos lá. Pode falar. Desembucha. E cuidado. Porque a galinha velha sou eu. Então... Eu tenho raiva de gente que começa a falar de coitão. Tu quer falar? Tu para. Tu não faria pra falar não, amor. E a seca. Vamos lá. Desembuchos. Eu, assim, vivi aí em Minas, né? Pra visitar minha vovozinha. Aham. Aí foi visitar a vovozinha. Aí ao invés do lobo mau, quem te comeu foi o curupira. Cede. Numa dessas visitas, assim, eu dei de cara com o vice. Na festa do piano lançador, não foi vice. É. E o pirão foi lá e lançou a vaca. Vaca? Para! 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 Para, porra! Pelo amor de Deus, ô porra! Eu não gosto de gritar, casca! Por favor, Vilso, você com a palavra. É, eu queria pedir a palavra. É a palavra, não serve. Destroncou meu braço aqui do nada. Me defende. Oh, sogrinha, o negócio é o seguinte. Naquela época da vaquejada lá de Coração de Jesus, eu bebia muito, entendeu? Então, assim, se Margarete tá falando que eu engravidei ela, pode ser que é verdade. Tá vendo? Tá pra quantos meses, sua criança? Tô pra seis meses. Seis meses. Tu não acha que tá pequena, não, grávida do Tabaté? É que eu como muito pouquinho, né? É, quem come muito é... é, Vilso, né? Nossa, gente, que vergonha que eu tô, viu? Meu coração tá todo regaçado. Tá, eu sei bem o que que é isso, viu, Vilso. Depois de quatorze filhos, eu também tô toda... Eu não sei nem o que dizer, gente. Vocês me desculpem. É, não sabe agora. Agora tu não sabe o que dizer, mas eu tenho certeza que na hora de virar o ourinho, tu só metia um oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Era uma coisa minha assim mesmo, assim. Ele não tá lembrado, né? É o quê? Era uma coisa minha assim mesmo. Para, deixa. Deixa um pouquinho pegar essa imagem boa. Já pegou um pouquinho? Tá bom. Vamos, parou de novo? Ô, meu amor, deixa eu conversar um negócio com você aqui. Ó, você larga um pouquinho de mim aqui também, viu, Margarete? Ó, o negócio é o seguinte, eu sei que nós já tá enrabichado, nós já construímos um relacionamento, entendeu? Mas assim, se ela estiver grávida mesmo, eu vou ter que assumir a paternidade do filho dela e aí, ó, eu vou ter que sartar de banda. É, Vilso, fez as merdas, agora tem que assumir mesmo, viu, gatinho? Gente, olha, sinceramente, eu tô bem chateada porque eu já tinha separado as panelas tudo, sabe? Que eu ia dar minhas panelas de alumínio porque eu vi que negócio de... Ai, perdão, golfei. É, as panelas de vidro, que o alumínio tá dando problema no xixi, né? Uhum. No grosso. Mas, gente, olha que bonito, pelo menos o vice tá assumindo a paternidade, né, gente? É, obrigado, viu, Sanayra. Poucos homens têm feito isso hoje. É? Deixa eu ir embora. Ah, não, gente. A gente vai dormir. A gente vai dormir. Ah, não, porra. Não tenho... Não, 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 não. Eu não quero. E eu não quero. Não quero. Obrigada. Marta, hein. Bridizinha. Não, 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 não. Oh, amor... Não fica assim, meu. Ah, mano, daqui a pouco você arranja outro. Certo, rapaz. Não, não, não. Vai, não vai. Ai, graça, rapaz. Não, 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 não. Deixa, deixa, ela tá certa. Não, 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 não. Eu não vi nessa vida pra ser feliz. Não, que pesado falar isso. É minha vida, minha vida é muito feliz. Eu vou subir, eu vou me jogar naquela janela. Não, Brit, não faça isso. Não, Brit, Deus. A vida vale muito, Brit! Meu Deus do céu, gente, ela vai se matar. Meu Deus, corre. Pega a bolsa. Pelo amor de Deus. Ai, não, Brit, não.